Tu crê que eu consigo comprar uma boa TV? Turn right to I-28A Tenha suerte, sim Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da Black Friday do Walmart Mas antes eu queria pedir desculpa pra vocês Porque eu levei a câmera com a capinha Com essa capinha aqui E eu esqueci que essa capinha faz muito ruído Toda vez que você manuseia a câmera com essa capinha aqui O microfone dela capta qualquer toque aqui nesse plástico aqui Ficou horrível Eu nem ia postar esse vídeo pra vocês Porque ficou muito ruim o chiado Mas cortei as piores partes assim Pra não deixar vocês sem conteúdo Então me desculpem Eu prezo muito pela qualidade dos vídeos do canal E eu não gosto Eu fico insatisfeito comigo mesmo Quando acontece esse tipo de coisa Então eu espero que vocês entendam E curtam o vídeo Mas antes, se você não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder os próximos vídeos Os vídeos saem todas as segundas-feiras Às 8 da noite Bora ajudar de Brasília E eu também tô tentando colocar alguns vídeos durante a semana Beleza? Sem mais delongas Então fiquem com o vídeo E aí galera Tô aqui na frente do Walmart hoje Vamos ver se eu consigo comprar uma TV da Black Friday E mostrar um pouquinho pra vocês Bora lá Música 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 Essa daqui tá 698 600 povos, 65 polegados Música Música Normalmente pra cima de 60 polegados é quase mil dólares Vem ver o que a gente acha de bom nos games aqui Música 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 Essa daqui é o Nintendo 2DS XL 150 Vem com Mario Kart 7 Sicle Pikachu 60 Sicle Eagle 60 Mas vem com a Pokébola, tá 99 Música 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 de Playstation 4 aqui, 39, 59, tá tudo em uma coisa, Horizon tá 20 pontos, nos games aqui não tô vendo nenhuma promoção, ó, gravando alto, tá 30, tá a mesma coisa, não mudou o preço, é, nos games não tem promoção, velho, TV de 24, 98 dólares, você saca 30 conto, velho, vai até ver essa marca, eu não fui enviando na minha vida, 160, essa da NG, Chromebook 329, Chromebook 300, Chromebook, esse aqui tá 200, dá essa, 2 GB de RAM só, celulares, e mais preços de uma chuva aqui, né, e mais preços de uma chuva aqui, né, esse aqui até que é bonzinho, tá barato, tem Core i5, 8 GB de RAM, SSD de 128, esse aqui vale a pena, sétima geração, Core i5, esse aqui também, tem Radeon, 8 GB de memórias, os SSD 6, SSD também, AMD R5, os jogos aqui não tá valendo muito a pena não, que só tem um jogo que eu não gosto, haha, o seu calibro tá 35, esses laranja tão 35, o azul 25 e os roxo 17, então você tem aqui Skyrim, o Skyrim tá 17, mas acho que eu pego esse Skyrim aqui, não tem Skyrim, o Xbox é a mesma coisa, olha o Resident Evil, tá a ver, o preço do Forge não tem aqui, Final Fantasy dá 25, né, esse é o Ryo Edition ainda, monitor aqui galera, ultra-wide, 29 polegadas, 120, Canon T6 tá 449, com o kit, né, o kit é o, vem com a, acho que é 18-55 assim aqui, é 18-55, Hero 7 da GoPro tá, não tem ela aqui, né, mas acho que acabou, vai estar a 300 conto, Hero 7 acabou de sair, mano, a pessoa já achou uma coisa interessante, aqui tá acabando a bateria já, impressora essa aqui, 34 dólares, velho, essa aqui 44, 34, 39, muito barato, velho, 24 dólares, velho, a impressora, em HP ainda, na expressora, aqui ó, 99 dólares, 109 dólares, 129, é gratuito isso aqui ó, 129 dólares, tá barato, caixa de som da Sony aqui, e 150 dólares, era 79, chega a Sony aqui, e 150, é um rádio isso aqui, nossa, essa vitrola aqui mano, 100 dólares, olha aqui ó, jbl, 100 dólares, 150 da Sony, 150 da Sony, também, 109 dólares, 109 dólares, da Sony aqui, 98 dólares, duas horas depois, então gente, cheguei em casa aqui já, até que não tinha muita gente lá no Walmart, na Black Friday né, aí cês viram aí as ofertas né, aí cês viram aí as ofertas né, então, aqui a TV que eu comprei, um avívio, 55 polegadas, cês viram o preço lá né, R$548, agora eu vou montar ela ali, já mostro aí pra vocês, como ela vai ficar montada, aí galera, eu ia colocar a TV aqui, mas não cabe no rack mano, bagulho é muito grande ó, que bosta, vai ter que ficar na sala mesmo né, não vai ter jeito, então tá aí gente, a imagem do bagulho aí em 4K, né, coloquei no 4K ali no YouTube, pra passar, então é isso galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações, pra não perder os próximos vídeos, beleza, os vídeos saem todas as segundas-feiras, pelas, segundas-feiras, às 8 da noite, horário de Brasília, tá bom, então muito obrigado por assistir, eu sou o Nehru, e... bye bye!